Olá meus irmãos, estou na paz com vocês, o vídeo de hoje é como zerar o espacate, esse vai ser o primeiro vídeo de uma playlist agora que eu vou abrir, tá? Em cada vídeo a gente vai trabalhar um exercício para corrigir alguma falha ali que você tem no espacate, enfim, tá? Ou na sua postura, tanto para o lateral, frontal e as suas variações. Esse vai ser o primeiro vídeo, depois vai acompanhando aí o segundo, o terceiro, vai ser uma playlist que a gente vai colocar somente para o espacate, beleza? Temos outros vídeos aí no canal também, de movimentações de tricking, taekwondo, capoeira, muay thai, enfim, tá? Playlist para defesa pessoal, playlist para movimentos acrobáticos, uma agora para movimentos de flexibilidade. Basta você conferir aí no canal, para quem tiver interesse nos cursos de espacate e outros de chutes, eu vou deixar o telegram no comentário fixado. Bora para o vídeo e nosso insta está na tela caso vocês queiram conversar por lá. Vamos lá, antes da gente voltar a falar sobre o espacate, como você chegar a abrir o espacate na cadeira, vamos começar pelo exercício que vai corrigir algumas posturas, tá? Principalmente para quem tem um probleminha de não conseguir, de jeito nenhum, esticar a perna por completo. Eu vou mostrar agora para vocês um dos primeiros exercícios para a gente iniciar as bases. A primeira base que eu recomendo é a base montada a cavalo, ou base da cadeira, enfim, tranquilo? Essa base não precisa abrir tanto, tá? De início, faça ali no seu limite, tranquilo? Você vai descer, tenta meio que estufar o peito, tá? Arqueou a coluna, fica no posicionamento de forma correta, também não vai ficar muito relaxado para frente, ou jogado demais para trás, tranquilo? Corrige essa postura inicial. Dessa mesma base, você vai esticar uma das pernas e a outra vai permanecer no mesmo posicionamento. Nessa primeira parte aqui, ó, observa o seguinte, você não precisa fazer a base muito longa. Comece com a base curta, tranquilo? Você vai atentar nos seguintes detalhes. A perna de base, no caso ali, a perna que está semiflexionada, o pé vai ficar todo no chão, tá? E a perna que fica esticada, tanto o posicionamento com o pé para o chão, como o pé apontando para cima, ela fica completamente esticada. Observe essa primeira base que eu estou fazendo, ela está mais curta, tá vendo? No início, você vai fazer dessa forma. Vai ficar meio em pé, né? E aos poucos, você vai forçando até você começar a aproximar o máximo que puder do chão, tranquilo? Outra forma de você avançar é você abrir um pouco mais essa base. Então, recapitulando, primeira base, você vai encurtar e vai só trabalhar o esticar da perna por completo. Depois, você vai abrindo um pouco mais a base e chegando cada vez mais próximo do chão, tranquilo? Os detalhes que eu acabei de explicar. Pé todo no chão. Nesse próximo exercício, que é a variação que eu vou apresentar como uma novidade para vocês nesse vídeo de hoje, você vai segurar no pé e vai levantar o seu pé. Nesse exercício, você vai sentir puxar bastante, tá? Vai dar aquela esticada na sua perna. Então, faça devagar. Se você não conseguir chegar até seu pé, pode colocar uma cordinha. Posicionou ali, você vai puxar e vai tirar o seu pé do chão. Observe somente o detalhe do pé, tá? Que eu estou segurando. Observe como eu tirei do chão ali, tá? E o pé fica meio que flutuando, né? Nessa fase, você pode encostar a perna no chão, tranquilo? Por isso eu disse para você trabalhar o primeiro exercício, esticando direitinho. Depois que você chegar lá, você pode chegar nesse detalhe de levantar o pé. Esse exercício é muito bom e ele vai corrigir principalmente para quem tem algum probleminha em esticar a perna por completo, né? Às vezes a pessoa não consegue de jeito nenhum. Então, vá trabalhando somente esse tipo de exercício do vídeo de hoje que vai melhorar bastante o teu esticar da perna. Para quem trabalha chutes, é um excelente exercício. E para quem vai trabalhar o espacate frontal e o lateral também. Nesse próximo exercício, você vai trabalhar na base do taracabalo, esse alternar, tá? De um lado para o outro. Isso é bem devagar. Você vai sentindo o movimento. Você vai sentir um pouco na virilha também, tranquilo? Nesse exercício, você pode meio que apoiar ali o cotovelo na coxa, né? Para você ficar mais à vontade. Você vai fazer de um lado para o outro. Se você sentir que um lado está mais travado, você vai corrigindo nos próximos exercícios que eu vou colocar aqui no parte 2 e no parte 3, beleza? Por enquanto, nesse primeiro vídeo, a gente não vai encher de movimentações muito puxadas. O próximo vídeo, eu vou trabalhar todas as bases para você zerar a borboleta, tá? Então, para quem está com a borboleta muito travada, no parte 2, eu vou trabalhar só exercícios com a borboleta. O próximo exercício aí vai ser o movimento, tá? Para dentro, né? Que lembra muito a movimentação da melô de frente. Você pode fazer também para fora. Enfim, eu vou trabalhar esse detalhe no próximo vídeo, mas já deixo como um bônus aqui. Nada de novo, já trouxe esse exercício em outros vídeos, beleza? A novidade do vídeo de hoje foi esse detalhe de segurar no pé e tirar o seu pé do chão, tá? Vai forçar bastante, vocês vão sentir alongar. E é recomendado para quem tem algum probleminha em esticar a perna por completo. Não foquem muito no espacate na cadeira. Eu coloco mais esse tipo de imagem para dar uma motivada, para a gente já focar no que a gente vai chegar, tá? Em breve, eu vou trazer as continuações para a gente chegar a trabalhar o espacate na cadeira. Se você começar a treinar por agora, já é positivo, tá? Mas a gente vai trabalhar esses detalhes no próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa parte 1. Aguardem aí o próximo vídeo. A gente vai trabalhando em cada vídeo um exercício e a correção para cada postura, tá? O vídeo de hoje a gente trabalhou esse esticar da perna por completo. No próximo a gente vai trabalhar a movimentação com a questão da virilha. No caso, borboleta e um pouco do exercício do sapinho, beleza? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Vou deixar o nosso link na tela para quem tiver interesse. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, cada vídeo um exercício, né? Para a gente focar com mais detalhes, comentem aqui que eu vou trazer essa continuação dessa playlist, tá? A ideia é preencher essa playlist com vários exercícios de espacate de uma forma mais detalhada, beleza? Para não deixar um vídeo muito resumido. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo apoio. Para quem tiver interesse pelos vídeos lá do Telegram, né? Os vídeos de chute, de tricking, de artes marciais em geral. E os vídeos de espacate, do básico até avançado. Vou deixar o Telegram no comentário fixado. Um forte abraço. Fique com Deus e... Valeu, meus irmãos. Tamo juntos.